O Brasil que a gente quer, um país livre de corrupção, com cidades mais seguras para a gente viver, com educação e saúde melhores, será construído pelo trabalho conjunto de todos os governos. Por isso, eu peço o seu voto para os nossos deputados. O governador Geraldo Alckmin tem trabalhado forte pelo estado de São Paulo. Agora, quero ajudá-lo em especial com a segurança pública. Essa é minha nova missão. Vote Coronel Telhado Estadual 45190. Obrigado.